Música Outra pergunta que muita gente faz aqui no Sebrae é como é que eu contrato aquele empregado que foi mencionado no início. Como eu disse, o MEI pode ter até um empregado. Ou ele pode trabalhar sozinho, lembrando que ele não pode ter sócio, ou ele pode até ter um empregado. Esse empregado, gente, é muito bom frisar que ele não é um empregado de segunda categoria, ele é um empregado como outro qualquer, de qualquer empresa. Há mais um mecanismo de benefício para que o MEI faça essa contratação, mas em termos dos direitos desse empregado nada muda. Ele tem direito a férias, décimo terceiro, o fundo de garantia, é importante frisar. O que muda é que a contribuição previdenciária que o empregador tem que recolher para todo e qualquer empregado, no caso do MEI, ela é bem menor. No caso do MEI, ela é de 3%. Então, a gente frisa aqui que ao contratar um empregado, o MEI tem que pensar bem, porque ele vai ter que dar direito de férias, décimo terceiro, FGTS, horas extras, né, para esse empregado. Ele vai ter que cumprir uma burocracia, que é o preenchimento da RAIS, da GFIP mensalmente, Guia de Informações para o FGTS e Previdência Social. Ele vai ter que recolher, por meio dessa guia, 3% a seu custo, como contribuição previdenciária do empregador. E ele vai ter que reter os 8%, que são contribuição previdenciária do empregado. E sempre com base em um salário mínimo ou piso da categoria.